Terceirização. E não é que a reforma trabalhista mexeu também com a terceirização? Nós tivemos há pouco tempo uma lei e vocês tiveram acesso a pílulas de atualização, está na plataforma digital e está no meu canal. Vocês podem ver tanto no canal CSTV quanto no canal Pamplona. Eu tenho lá todas as discussões sobre reforma trabalhista, modificações, pílulas de atualização, aulas para você, todas disponíveis gratuitamente para que vocês possam estar com certeza no melhor curso de pós-graduação online em Direito de Processo do Trabalho. Não somente o melhor, mas o mais profundo, o mais abrangente e o mais atualizado. E aí o que acontece? Meus amigos, tivemos uma lei, agora, recentemente, que veio a disciplinar finalmente a terceirização no Brasil. Ela foi modificada, porque ela na verdade fazia modificações na Lei 6015, em vez de 1974, que é a Lei do Trabalho Temporário. E eu costumo dizer que essa parte da reforma trabalhista foi o momento em que a terceirização saiu do armário definitivamente. Por quê? Vamos para a tela? Como é que era a Lei 6019 de 74, recentemente? Artigo 4º A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratantes de serviços determinados e específicos. Artigo 5A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Como vai ficar? Artigo 4º A. Considera-se prestação de serviços a terceiro, a transferência feita pelo contratante da execução de quaisquer de suas atividades, vírgula, aqui, depois dessa vírgula, você bota um negrito, caixa alta, itálicos, tamizinho, roma, sublinhado, duplo e rosa, para você ver que é o momento que sai do armário. Inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. O que é que é preciso deixar claro? A lei da terceirização trouxe lá, ela fugiu, ela saiu pela tangente na expressão atividade meio e atividade fim, que era a base da súmula 331 do TST. E algumas pessoas diziam, olha, não, o jeito como ele colocou lá, continua da mesma forma, nada como o Dantes e o Quartel de Abrantes. Com a reforma trabalhista, não haverá dúvida, é possível terceirizar em atividade fim por previsão legal específica. Se essa regra não for declarada inconstitucional, eu estou dizendo que você poderá terceirizar qualquer atividade. Agora, o que é que ele fala da disciplina sobre atividade? Ele traz dois dispositivos, três dispositivos, o artigo 4C e também o 5A, 5C e 5T, que merecem menção expressa. Vamos lá, o artigo 4C. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere ao artigo 4A dessa lei, quando e em quantos serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades contratantes, mais uma vez reafirmando que pode ser para atividade fim, forem executadas nas dependências da tomadora, as mesmas condições. 1. Relativas à alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecido em repertórios, direito de utilizar o serviço de transporte, C. Atendimento médico ou motorial existente nas dependências do contratante ou local por ela designado, D. Treinamento adequado fornecido pela contratada, quando atividade exigir, 2. Sanitárias de medida de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviços. Aí alguém diz assim, nesse ponto, então, ótimo, se explicitou que já que eu posso terceirizar, inclusive na atividade fim, se ele, empregado, trabalha dentro do mesmo ambiente de trabalho dos outros empregados, ou, no ambiente mesmo, o cara terceirizou todo mundo, né? Eu garanto a eles todos um tratamento isonômico. É isso? Bem, olha só, o tratamento isonômico nas condições de trabalho. Alimentação, transporte, atendimento médico e tratamento adequado também sanitários, medidas sanitárias, proteção à saúde e segurança. Perfeito. Só que salário. Salário. Olha o que fala o parágrafo primeiro. Contratante e contratado poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus ao salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos que não previsto nesse artigo. Entenda, ou seja, a ideia de estabelecer a mesmo tipo de remuneração caiu, porque a ciocine, do ponto de vista fático, você vai contratar uma terceirizada para pagar a mesma coisa? Se você vai pagar a mesma coisa, significa que você ainda vai pagar mais. Por quê? Porque a empresa não vai trabalhar de graça. Então, se vai ser exatamente os mesmos direitos, é óbvio que essa é uma situação absolutamente excepcional. É alguma coisa que na prática nós veramos muito pouco pensando na aplicação desse dispositivo. Aqui, o que é que estabelece aqui? O parágrafo segundo estabelece uma regra que é bem interessante, principalmente confrontado com o inciso primeiro. Vamos lá? Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento de serviços existentes. Meus amigos, você percebe que é aquele negócio de dar com a mão e tirar com a outra? Por quê? Você pode terceirizar tudo. Pode terceirizar até atividade fim. E aí o indivíduo diz lá, não, mas vai ser adquirido pelo menos um tratamento zonômico digno, ou ter a alimentação, atendimento produtorial, vai ser os mesmos. Ah, não, mas espera aí, se terceirizar em número superior a 20%, o cara pode terceirizar tudo, você pode ir ser atendido em outro lugar. Por quê? Para melhorar a atividade. É claro que é um dispositivo, você percebe que é quase uma cláusula de salvaguarda da discriminação, é preciso ter cuidado. E isso está aqui mesmo. Vamos ver o artigo 5º A, que já existia lá na lei de terceirização, na lei de 6.019, de 74, com a lei de terceirização, e agora teve um aperfeiçoamento da sua redação. Vamos lá? Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a qualquer, quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Definitivamente é a demonstração inequívoca que está podendo ter a terceirização em atividade fim, atividade principal. Não tenha dúvida, a reforma trabalhista perdeu os pudores que havia ainda na lei de terceirização. O que é que ainda temos de disciplina nova sobre terceirização na reforma trabalhista? Dois dispositivos que têm sido muito falados e que merecem análise separada. Vamos lá? Artigo 5º C. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º desta lei, a pessoa jurídica, conto que os titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. O que é isso? Estabeleceu-se uma suposta cláusula de segurança para evitar que as empresas dispensassem seus empregados e os contratassem de volta como pessoas jurídicas dentro de um prazo de 18 meses. Sinceramente, aí é uma circunstância. Essa é uma prova, é uma presunção de fraude júri é de júri ou júri estanto? Essa é uma questão que vai ser discutida nos processos, não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque aqui diz que não pode figurar contratado. Se contratar já é fraude ou vai ter que ser analisado no caso concreto? Eu tenho já uma presunção de fraude neste campo. Quer apostar que se a terceirização realmente for disseminada de forma ampla, não houver uma resistência, seja da justiça, seja do Poder Legislativo, seja na próxima eleição. Esse dispositivo, essa cláusula de salvaguarda vai cair mais dia ou menos dia. Mas hoje ela existe. Ou seja, não posso despedir um empregado ou despedir um processador de serviço e contratar como pessoa jurídica, ele como sócio ou titular no prazo de 18 meses. A regra é a mesma no artigo 5º D. Vamos lá. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa na prestação de serviço antes do decurso do prazo de 18 meses contados a partir da demissão do empregado. Ou seja, os artigos 5º D e 5º C, eles tratam a mesma coisa em perspectivas distintas. Um é a contratação, outra é a despedida. Tentar fechar com uma cláusula de salvaguarda de 18 meses. Mas será mesmo que isso é benéfico ao trabalhador? Eu tenho sinceras dúvidas. E o futuro a Deus pertence.